Música A eternidade Entrei no tempo de Deus Traviu a eternidade Você também pode entrar Pode entrar O Pai revelará A eternidade O prazer será colocado Para a morte Mas a força vai Enviar seu Filho Que hoje eu vivo lá A eternidade O meu Deus será colocado Para a morte Mas a força vai Enviar seu Filho Que hoje eu vivo lá A eternidade 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 Toda a morte Entre, Senhor, das Suas mães, o Senhor os escolheu, Senhor. Preserva, guarda esta vinha para a honra e glória do Teu Santo Nome, Senhor. Também colocamos em Teu Santo Altar a vida do pastor sábado. Que o Senhor possa estar livrando o Teu Filho de toda investida. Senhor, que está no coração do Teu Filho, o Senhor possa no tempo determinado decretar a vitória. Abençoa também a Sua esposa e Seus filhos. Senhor, que em tudo, Senhor, nesta família seja para a honra e glória do Teu Santo Nome, Senhor. Acrescenta bênçãos para os seres de Áclios, esposas e filhos. Senhor, que ajuda este ministério. Senhor, que em tudo também, Senhor, essas famílias sejam sempre para a honra e glória do Teu Santo Nome. Porque Tu és soberano, Senhor, sobre nossas vidas. Nós colocamos neste ministério, o Seu Altar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, eu quero pedir a Teu, placing before our altar, the wealth of your house, the professional life of your servants, as that you may bless. Senhor, Sua vida estudantil, Sua vida espiritual, Sua vida sentimental dos Teus filhos estão diante de Ti. Vem estar, Sua, abençoando a cada um, Senhor, na Tua presença, Senhor. Dando aos Teus filhos de novo diante de Ti a cada dia. Senhor, aqueles que têm passado, Senhor, até mesmo por lutas, Senhor, por enfermidade, vem estar, Senhor, curando, Senhor, libertando. Senhor, que eles não venham, Senhor, se contaminar, Senhor, com as coisas deste mundo. Senhor, vem, que eles possam olhar tão somente para o alto. Senhor, te colocamos diante do Teu Altar também. Senhor, aqueles que um dia estiveram no nosso meio e hoje não estão. Vem estar, Sua, tocando naqueles corações, Senhor. Senhor, que eles venham, só lembrar-te do primeiro amor, das experiências que tiveram contigo, Senhor, na Tua obra. Senhor, que eles venham ter desejo de estar, só voltando à casa do Pai, Senhor. Só opera, só na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Senhor, nós também queremos te dar a vida das vidas e dos velhos. Obrigado todo especial para a vida das Tuas filhas. Senhor, esteja, Senhor, a cada dia preservando a vida espiritual das Tuas filhas, na Tua santa presença. Senhor, que em nenhum momento, ó Deus, elas venham se sentir só, mas que elas possam, ó Deus, crer, meu Pai, em Ti a todo instante, nas Suas providências. Que elas possam, Senhor, a cada dia, Pai, ter certeza da salvação. Amém. Senhor, que elas nunca venham perecer no meio do caminho, mas que elas, ó Deus, possam olhar somente para um Deus vivo, um Deus zeloso, um Deus de amor, um Deus que cuida todos os detalhes das Tuas filhas, ó Deus. Nós oramos pedindo, Senhor, todo o Teu cuidado especial para a vida das Tuas filhas. Aquelas que nesta hora, ó Deus, encontram-se enfermas, fazendo algum tipo de tratamento. Que o Senhor esteja, Senhor, abençoando os medicamentos. Senhor, concedendo até mesmo a cura, se for, ó Deus, o propósito do Senhor para a vida das Tuas filhas. Mas que em tudo, ó Pai, elas possam ver o Teu cuidado, o Teu grande amor para com as vidas delas, ó Pai. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero orar em favor da pregurança da Tua casa. Glória a Deus. Senhor, esteja sem eclos para a Céu. Amém. É Deus tirando, Senhor, dos seus corações, dos seus mentes. Senhor, meu Deus, toda a ansiedade, toda a preocupação. Me Deus, que elas possam estar descansando, Senhor, em Ti. Me Deus, prepara também os hospitais. Senhor, os médicos que irão cuidar das Tuas filhas. Amém. Prepara também, Senhor, os lares que vão receber estas crianças. Meu Deus, que sejam os lares, meu Deus, também recebam por Ti, fortalecido no Senhor. Nós oramos, meu Pai, pedimos a Tua bênção. Amém. Aquelas, meu Deus, que estão passando de cuidar dos médicos, que estão em gestações, meu Deus, às vezes passando por certas convirações. Oramos para que o Senhor seja das Tuas filhas. Que em nenhum momento, Senhor, de todas as pernas, as Tuas servas, elas venham ser abaladas. Amém. Que a cada dia, o Senhor possa estar cuidando, Senhor, das Tuas filhas e dessas crianças que estão sendo geradas. Que venham crianças perfeitas, separadas, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Let's start the broadcast. The topic of the week is in Genesis, chapter 23. A igreja cristã na América está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas três Américas. África, Ásia, o Senhor, o que dá a espiralismo. Ok, só um segundo. Espírito Santo de Deus, unidas pela palavra. É viva. É viva. É viva. O mundo de todas as partes do mundo participam de um mesmo corpo, em conjunto, no mesmo corpo, no mesmo espírito. Amém. O mundo de todas as partes do mundo participam de um mesmo corpo, em conjunto, no mesmo corpo, no mesmo corpo. Amém.